Boa, me pessoal, me pesquisa e spud on my mount Pessoa, me passa a manhã quando não deixa eu despertar Nada tira de serra, se despede de matar Venha com esse filho da puta, da MSPT e eu não vou andar Tô montando dias para finalmente eu me matar Tô cansado dessa porra, porra de sociedade Minha mente tá doente, tô perdendo a sua serenidade Mesmo sem prazer, sempre falo, mas só penso em maldade Te vou cortar sua boca e te diga bem na verdade Pode falar que eu sou louco e que eu vou pro inferno Eu fudei com a vadia na porra do cemitério Meu bolso ficou marcado pela porra do cigarro Não importa onde eu vá, meus demônios estão do lado Preso nem sabe, mesmo sem saída, sem ala Eu sou assombrado por fantasmas que invertem a sua cruz Ao me enredo, não me soube viver, tô só quero sair daqui Tô sangrando, tá coagulando Acho que tô preso aqui, as cicatrices no meu corpo Revelam que eu já sou um animal descontrolado Eu tô virando um cobre, eu tô no quarto Ele não existe mais e se depender de mim Ele não volta nunca mais, nunca mais Música 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 Música